Ele está de volta! Um novo vilão! Escondido onde? Vocês nunca vão me achar! Eu estou muito bem escondido! Eita porra! Uma heroína! Eita Severino, dei um baita susto nessa caipora! Caipora um carai! Uma comédia para toda a família! Querido Lino! Não acha certo deixar o pânico dentro do carro? Eu acho! E você ia roubar sem o carro? Mano, não ia roubar meu carro o que? Como é que ele ia roubar o carro sem tocar a chave? A brincada daqui passando, você fica mais inteligente! Ah, não! É o dom que Deus me deu da inteligência! Eu sou muito... Otário! Otário! Se vir daquilo não é um pânico no seu carro? É! É o que parece! Então quer dizer que o pânico acabou de roubar teu carro! Você não pode perder! Eita pânico! Tu não devia ter falado isso não! Todo mundo em pânico! 19 de maio no seu canal de humor! Inscreva-se! E aí